O apresentador Luiz Batti também passou aqui pelo teste da vida real. O menino de ouro se disfarça e vai para as ruas para pedir comida em diferentes lugares de São Paulo. Veja o que acontece em um bairro nobre. A senhora, pode dar algo para comer, por favor? Obrigado, não. Está hungry? Não. Comida? Desculpa. Estava falando português agora? Não. E agora é inglês? Eu estou falando português. Não, obrigado. Está me ironizando? Não, obrigado. Por favor. É inglês ou outro idioma que fala? Por favor. Por favor. Tentamos agora este supermercado. Batti, entra no estabelecimento, mas é surpreendido por um segurança. Oi, pode me ajudar com alguma coisa para comer, senhor? Por favor. Não foi isso não. Não foi isso não. Vai me ajudar com algo para comer? Não pode ir dentro da loja não, tá senhor? Pode me ajudar com algo para comer? Tem, senhor. Pode ficar aqui? Se você quiser pedir lá fora, no estacionamento também não pode. Ah, está certo. Obrigado, hein? Fizemos a mesma abordagem durante o dia, em bares e restaurantes mais humildes. Batti pede ajuda para um casal. Boa tarde. Sou trabalhador do braço, sou honesto. Não recebi o meu ticket de alimentação. Eles podem me ajudar com uma comida? De início, o homem deixa que apenas a mulher fale. Hoje eu estou sem nada. Prato de comida? Estou sem nada, particularmente... Mas, de repente, se irrita com a insistência do apresentador. Não, meu, vai para a outra etapa, mas eu não tenho nada. Eu não tenho condições. Eu não tenho dinheiro, estou duro, porra. Não, não, senhor. Se eu falo que não tem, você vai estar insistindo. Sai fora daqui, porra. Mas precisa ser agressivo? Então, eu estou falando que não tem. Você está agressivo a você. Você está agindo com delicadeza, com educação? Eu não tenho. Se eu tivesse, eu ajudaria com todo prazer. Com certeza. Outro momento impactante se passa perto dali. Em um outro bar. Eu estou falando que eu sempre fazia o favor de ir lá para fora. E acabou a história. Eu não dou de comer, apaiar assim, uma na minha vida. Eu vou ficar mais 20 horas por dia, caralho. Agora, o apresentador pede um prato de comida nesta casa. Está esquentando a comida, tá bom? Sem pensar, as donas da residência aceitam ajudar. Veja. Você está aqui para o senhor comer, ó? Poxa, não se importa se eu comer aqui, senhora? Não, pode comer. Posso dar um abraço na senhora? Pode, meu Deus. Posso? Se eu comer vontade, se o senhor quiser comer mais, o senhor pede, tá bom? Chego no portão e arrumo uma desculpa para falar com a senhora. Eu estava atravessando a rua e vi o gesto bonito aqui, pelo jeito ele bateu na casa certa para pedir ajuda, né? Aqui sempre passa e a gente nunca negou. A senhora sempre ajuda, é? Sempre ajuda. Nossa, é importante ajudar, porque tem muita gente que precisa hoje, né? Eu sempre ajudo. Você não suspeitou de nada, essa situação pareceu real para você, mas na verdade tudo isso aqui é um teste do programa do Gugu. Eu sou o Rafael do Gugu e esse aqui é o Luiz Batti da Record que está aqui. Eu sou o Rafael do Gugu.